Eu pesava 150 quilos, nem conseguia levantar do sofá direito, nem conseguia andar. Depois que conheci essa bebida, minha vida mudou. Oi meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês uma bebida que tá fazendo maior sucesso aqui em casa e que vem ajudado muito meu marido a perder uns pneuzinhos e até eu, por que não né? Essa é uma bebida super simples de fazer, com ingredientes totalmente naturais que você tem na sua casa que vai ajudar você a diminuir o apetite. Você já pensou numa bebida que te ajuda a diminuir o apetite? Eu vou te ensinar. Aqui em casa o meu marido toma no café da manhã, antes do almoço e antes da janta. Ele toma três vezes por dia, mas há quem tome somente uma vez por dia, gente. Já tem aí mais ou menos 15 dias que ele tá tomando e o resultado é incrível. Eu estou falando do suco de cenoura com limão. Quem aí já ouviu falar? Aposto que você já ouviu falar, mas tem um segredinho pra fazer esse suco, tá bom? Eu vou te contar, então continua assistindo ao vídeo que eu vou te ensinar a fazer esse suco agora. Pra começar, você vai cortar um limão e vai cortar aí a metade de uma cenoura, tá bom? Essa quantidade, gente, é pra fazer um copo, tá? Um copo você vai fazer com essa quantidade. Agora, se você quiser fazer mais, coisa que eu não aconselho, a não ser que seja duas pessoas que forem tomar, aí você vai e coloca uma cenoura toda. Caso contrário, não precisa, tá bom? Entenderam? Duas pessoas vão tomar, coloca uma cenoura toda. Uma pessoa vai tomar meia cenoura. Lembrando que essa cenoura que eu estou utilizando é sem casca, certo? Vai precisar de um limão, suco de um limão. E o meu segredinho aqui pra esse suco, água gelada. Mas por que a água tem que estar gelada? Porque a água gelada, ela vai acelerar o metabolismo. Então, vai ajudar, vai facilitar aí na perda de gordura, tá bom? Depois você vai liquidificar tudo isso aí. Enquanto está liquidificando, eu quero pedir um joinha nesse vídeo. Eu quero pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal. Aproveita pra comentar, pra compartilhar. E também, eu tenho certeza que tem aí um monte de amigos que eu quero ir nessa receitinha. E aí você fala como é que faz. Mostra aí o vídeo, ajuda a gente aqui. Que eu estou ajudando vocês, compartilhando uma coisa que está dando super certo aqui em casa. E que é totalmente natural, gente. Isso aqui é maravilhoso. O sabor é incrível. Aí, quem gosta de coar, vai coar. Aqui em casa, a gente toma coado. Mas é aconselhado até por nutricionistas. Quem for tomar, não coar. Pra aproveitar melhor as fibras. E olha que suco lindo, gente. Esse suco é lindo, além de ser delicioso. Como eu falei, aqui em casa, três vezes por dia. Antes do café da manhã, antes do almoço e antes da janta. Mas há quem tome somente aí no lanche da tarde. E tá tudo bem, funciona também. Ele diminui o apetite, diminui a sua vontade de comer. Bobagem aí durante o dia também. Porque ele é rico em fibras, gente. Quem quiser saber mais dos benefícios, comenta que eu deixo aqui, tá? O vídeo já ficou muito longo. Então, quem quiser saber mais dos benefícios, eu deixo aí nos comentários, na descrição. Eu deixo pra você, tá bom? E lembrando que eu tô compartilhando uma coisa que eu faço aqui na minha casa. Que meu marido tá fazendo, tá bom? É compartilhando experiência com vocês, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, compartilha, se inscreva no nosso canal. E eu te encontro aonde? Nos próximos vídeos e também nos comentários.